3, 2, 1... Fala, galera do FIFA e do E-Games, estamos de volta para mais um vídeo do modo carreira, senhoras e senhores. Você pode ver aqui, ó. Primeiro, você pode ver aqui, né? Olha quem tá aqui. Tá dormindo? Ih, se coçando, mané. Ele tá se coçando porque o modo carreira hoje tá sensacional, cara. E, ó, você pode perceber que tem contratação chegando. Cara, tá demais. Faz o seguinte, já deixa o like, já se inscreve, já compartilha, manda pros amigos. Segue a gente na rede sociais, que é muito importante, é o E-Games. Eu sou o E-Games, é... Segue o meu canal no YouTube também, Casimiro, é muito fácil. Bora já ir pro vídeo, porque hoje eu quero ganhar, quero contratar e vou fazer história. Bora! Bom, senhoras e senhores, como vocês viram ali no início, cara, eu contratei dois jogadores. Na verdade, eu contratei alguns, né, cara? Alguns não, acho que foram dois mesmo. O Virgínios, 61 de overall. Casimiro, olha, não pergunta, irmão. Não tem o que fazer, a gente tá na merda, ninguém quer vir pro pau. E o Fekir, cara. Sim, o Fekir, que é irmão do Fekir. É, contratei o Fekir, cara. E eu já vou colocar eles no banco. Eu não tô nem aí, ó. Olha só. Vou colocar eles no banco, mano. Ah, eu não vou ligar não, cara. O Jarju vai sair do banco e o Virgínios vai entrar no lugar de quem, cara? O Sabali, ele sempre entra muito bem. Mas o Virgínios é muito rápido, cara. Ah, o Virgínios é muito rápido. Eu gostei, particularmente. Eu fiz boas contratações. Não tem como, cara. Eu tenho um milhão. A gente tem um milhão, rapaziada. Então, eu contratei esses dois aí. Eu acho que o Virgínios vai assumir a titularidade, cara. Ele é bom. O moleque é bom. Vamos pra cima, cara. Porque a gente caiu pra quinta posição no último episódio. Eu fiquei chateado. Mas são coisas que acontecem, né, cara? São coisas que acontecem. Eu falei semana passada que eu ia trazer o Luizinho pra cá. Mas o Luizinho tá gravando hoje, mano. Não conseguiu, né? É complicado. Olha lá. Olha que vida mansa, cara. Olha lá. O que que é, cara? O que que é, cara? O que que é, meu amigo? É? Ih, rapaz. O homem tá maluco. Vou dar um escoitinho pra ele aqui. Isso é fifando. É um programa família, né? É um programa da família brasileira. Né? Programa da família brasileira. Que, às vezes, tem cachorro também na família, né? Olha lá. Ele não sabe pra onde ele vai. Vambora, cara. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, cara. O que que é isso aqui? Olheiro, olheiro. Encontrei tudo que fugiu na Áustria, né? É. Os meus olheiros estão indo pros lugares mais inóspitos, né? Tentar achar a gente. Vamos jogar, cara? Tô afim de jogar. Tô afim de ganhar. Ganhar. Hoje vai estrear a molecada. Ai, ai, cara. Se for, é o cara que não merece. É. Está passando por esse momento. Mas ele tá. Né? Ele tá. Vamos pra cima dos caras, hein? Ai, caralho. O Domenico Cuecas tá lotado, hein, mano? Chovendo pra caralho. Particularmente chuva não me agrada, não, bicho. Calma. Calma! Calma! Aí, ó. Vamos na tranquilidade, ó. Ó. Vamos na tranquilidade. Faz do ban. Faz do ban. Faz do ban! Vamos! 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 Até nunca achou que eu vim comemorar. O que você tinha que eu vim comemorar? O gol. Ô, meu Deus. Isso é um biscoito, né? Você só quer isso, né, cara? Você é um interesseiro do caralho. Mas toma. Tudo pelo pau. Tudo pelo pau. Nada do pau. Tudo pelo pau. Vamos, caralho. O que que é? O que que é? Ele não gostou muito dessa ideia do nada do pau. Tudo pelo pau, né? Vou sentir isso. Será que hoje vai ter estreia? Eu tô afim de botar o moleque pra jogar, cara. O Virginius aí, cara. O Virginius. O moleque que... Tem tudo pra dar certo. Vamos lá. Aí. Aí, pô. Aí, pô. Vai embora, Kofi. Tá legal demais. Tá bonito de ver. Não. Não foi esse o passe que eu tentei dar. Poxa vida. Poxa vida. Calma. Não, 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 não. Boa. Boa, olheiro. Boa, olheiro. Boa. Vambora. Não, 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 não. Não. Achei que ia ser gol, bicho. Tô com muita fome, mano. Esse bagulho de... Por que vocês estão de quarentena, hein, cara? Eu sei que esse modo carreira não tá tão resenha quanto o normal. Primeiro porque, porra, eu tô sozinho, né? Isso já piora a situação. Mas eu acho que o principal é a dificuldade do game, né, cara? Porque o jogo é difícil, cara. Então você tem que ficar minimamente concentrado. Como eu sou uma merda, isso não ajuda muito. Mas como é que vocês estão de quarentena? Vocês estão na quarentena? Existe quarentena ainda? Existe? Conta um pouco da rotina aí pra vocês. De vocês. Nos comentários, óbvio, né? Mas assim, sem julgamentos, né? Pode comentar aqui. Pô, Casimiro, sinceramente, irmão. Tô saindo direto. O bagulho tá doido mesmo. E é isso, tá ligado? Ninguém tá cumprindo. Eu também não vou cumprir. Toma! Vamos! É isso. É porque, assim, eu vou ser honesto. Eu, particularmente, não tô saindo de casa. Pra nada. Nada, nada. Casimiro, nada? Nada. Nada. Meus pais voltaram a trabalhar, né? Então, eles estão indo ao mercado e tal. Como eles já estão se expondo, de certa forma, eles estão indo ao mercado. E eu fico em casa fazendo nada, assim. Tô ajudando na casa, obviamente, né? Com contas e o caralho a quatro, papapá. Mas sair de casa, eu não tô saindo. E aí... Ah, eu não toquei ali. Eu toquei no bar, Brasil. O que que é isso? E aí, cara, o que que acontece? O que eu queria entender com vocês é... Vocês estão em casa? Vocês estão saindo? Por que que vocês estão saindo também, né? Porque, de repente, você pode falar assim... Pô, Casimiro. Eu tô saindo porque eu preciso. Ou, porra... Faz, faz. Faz esse fuar. Faz esse fuar. Às vezes, você pode falar... Porra, o que que é isso, cara? O técnico tá com a camisa do time? O técnico tá com... O... O Claude no cu? Meteu a camisa? Caralho, meteu a camisa aonde? No cu. Porque eu sei que muita gente tá cagando, né? Pra grande maioria... Já acabou o negócio de quarentena, de coronavírus... É... E eu também não julgo, né? Porque se todo mundo voltou a trabalhar, por que que não pode se divertir, né? Porra, Casimiro. Eu tô trabalhando todo dia. Eu não posso... Não posso sair pra trabalhar, não posso sair pra divertir? Eu não entendo esse lado. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Linda marcação aqui minha, tá? Isso vocês não falam, né? Mas, porra... Eu até falo na minha live, twitch.tv.com.br Casimito. Quem me acompanha lá na live tá sabendo. Eu me sinto, às vezes, meio idiotão, assim. Mas é porque é uma opção minha, né? Ninguém me... Olha a saída de bola que eu tentei aplicar aqui, né, mano? Depois eu reclamo que eu perco... Que eu tomo o gol que eu perco o jogo. É burrice, estado puro, né? É burrice, burrice mesmo. É... Mas, assim, enquanto os caras tão saindo, porra... Beijando esquistranho... É... Lambendo corrimão... Eu tô passando álcool em gel... Passando álcool na batata palha, né? Pra limpar. É... Eu me sinto um idiota? Eu acho que sim. Mas é uma opção minha, né? Então, que se foda, né? Ninguém... Ninguém tá me obrigando a fazer isso. Boa, boa. Nossa. Nossa, o Casimito joga muito, velho. O futebol que eu tô jogando aqui é coisa de maluco, hein? Futebol que eu tô jogando aqui é coisa de maluco! GOOOOOOOL! Tama! 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 É golaço! É goleada! É... É beleza do futebol! E agora a molecada consegue estrear na boa, né? O Virginius... Ele é a cara do pau, né? O Virginius vindo pro pau... Ele tem tudo... Muito a crescer, né, cara? Muito a evoluir. Muito a evoluir. Nossa, que bonito que eu fiz agora. Um gol bonito, hein? Agora vocês têm que falar. Dá um abraço ao torcer. Comenta aí. Gol bonito, Casimiro. Foi bonito. Ou vocês acham que não? Foi um gol merda. Foi um gol bonito. Foi um gol bonito. Péu! Meu cachorro, hein, cara? Quando meu cachorro sai do ambiente, eu tenho medo que ele possa estar fazendo alguma merda, né? Alguma merda ele tá fazendo. Ele tá fazendo o que ninguém pode fazer por ele, né? Vambora. Vambora. Voltar com a mesma pegada, cara, do primeiro tempo. Eu curti muito o primeiro tempo que a gente realizou. Foi bom. Mas foi bom. Foi bom. Foi bom, bom. Não foi bom, mano. Não foi bom, bom, não. Foi bom, bom. Muito, muito bom. 3x0 na primeira etapa, pô. Coisa rara. Fato novo. Acho que a gente nunca teve um jogo assim, mano. Eu nem vi qualquer posição desse time aqui. Aí, ó. Aí, ó. Eu gostei muito. Aí foi bonito demais. Aí foi maravilhoso. Aí é assim, foar. Na cara, cara, com... Ah, que pariu! Perdi o gol! Que beleza! Beleza! Boa! Porra, mano! Era o gol do Bar. Era o gol do menino Bar. O menino que usou o Babá. Sai do gol, goleiro! Isso é ruim. Ih, fiz merda. Fiz merda. Fiz merda! Mas o Batista salvou! Vamos! Porra, maravilha. Meu cachorro fica até maluco aqui atrás dele. Aí, ó. Ó, tô gravando. Para! E aí, cara, ele fica animado. Porque ele ouve eu gritando. Ele acha que eu tô, tipo, querendo brincar com ele. Às vezes é verdade. Às vezes é mentira. Às vezes eu não quero brincar com ele, não. Às vezes eu só tô comemorando um gol do Vasco. Que é raro também. Ou um gol do pau. Né? Às vezes eu tô gritando mesmo. Porque eu sou assim. Eu sou meio maluco da cabeça. Olha. Olha a merda feita. Olha. Impedido, 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 impedido. Pode levantar o pau. Levanta o pau, levanta o pau. Não! Não! Roubaram o meu pau! Caralho, que tanto bom. Às vezes eu pego. Errou. O que é isso? Como é que pega? Gol do Suck. No pau. E... Olha lá. Olha o pênalti que o cara bateu. Será que dá pra pegar? Tá brincando, né? Porra. Olha o gol da máquina. A máquina é suja, velho. Que isso. Vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo esse aroma? Esse aroma de merda que vai dar esse jogo aqui? Vai dar merda. Vai dar merda. Federal. 100%. Caralho. Ai, 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 ai. Toca aqui, ó. Bonito, pô. Bonito. Não dá pra falar que o Casimiro joga feio. Não dá, pô. Futebol total, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Agora aqui, ó. Toma! Ai, caralho! Jogado, hein? Joguei bola, hein? Joguei bola, hein? Joguei bola agora. Agora eu pratiquei o futebol. Saindo o suque. Eu já fico mais calmo, né? Com mais tranquilidade. Pera aí, meu filho. Pera aí. Ele quer brincar. Ele quer brincar com a porra do brinquedinho dele aqui, ó. Pega lá. Puta merda. O cachorro tá maluco. Vou mexer, cara. Vou mexer nesse time aqui, irmão. Não vou dar chance, não. O que que é, filho? O que que é? Cadê o fequiro? Vou colocar o Virgínios pra jogar. Vou colocar o fequiro também, cara. No lugar do... Do... Aqui. Baiar vai pro meio. Fequiro vai pra ponta. Vai ser isso aí, cara. É meio que teste, né? Meio que teste. Como é que o time vai se comportar, né? Vamos ver. Ah, impedido. Ou não. Ou não. A posição é legal. A posição é legal. O futebol é legal também. Olha o bar. Fez merda, basudo. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente tá vendo o jogo. A gente tá vendo o jogo. Vamos lá tranquilitar. Vamos. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Caralho, tô emocionado. Que bonito. Que bonito. Nada a declarar, né, velho? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vitória do pau. Pra cima dos caras, pau. Porra, pau. Vamos, pau. Olha isso, cara. Como é que o nosso técnico tá aqui. Ridículo. Esse jogo não tem jeito, né, cara? Só merda atrás de merda. Cara, vou te falar que ele jogou bem. Não vou pra entrevista nenhuma pós-jogo. Quero que se foda. Quero que se foda. Eu vou seguir meu trabalho. Tomara que ele tenha subido, mano. No terceiro lugar. Cairia muito bem agora, como uma luva. Será? Será que deu bom pra nós? Terceiro! Vamos, caralho! Porra, vamos, 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 vamos. É isso. Não, não vou querer vender mais ninguém no meu time, cara. Eu tô sem grana. Eu não quero mais nada, cara. Eu fiquei muito chateado de todos os jogadores que eu tentei terem me negado. Então, eu vou simplesmente negar todo mundo também, cara. Eu quero que se foda. Quero que se foda, cara. Aí, ó. Vai acabar aqui a nossa querida janela de transferência. Quando eu vou dar um picote aqui, a gente volta depois. Né, velho? Olha só quem tá indicado ao melhor jogador do mês, cara. Simplesmente a se foar. Merecidamente, né, irmão? Caralho, o brabo, né, cara? O brabo, o brabo, cara? Tá fazendo gol pra caralho. E vambora. Relatório mensal da base, cara. Deixa eu dar uma olhada. Stefanenko, Bremer e Devo. Vamos ver, cara. Vamos tentar ver se a gente consegue subir um moleque desse aí, cara. Porque a gente tá fudido. A gente precisa de um cara, né? Olha só. Epa, epa, epa. Opa! Eita, porra! Esse moleque aqui é bola, hein? Eu vou subir. Não, já sobe. Já sobe agora. Sobe agora, moleque. Pode subir. Vou promover. Vou promover. Promovi já, foda-se. Quero que se foda. Não é pra trabalhar com a base? Vamos trabalhar com a base, então. Vamos lá. Vou usar o... Sai do lixo, meu camarada. Ei, 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 ei. Pode sair. Pode sair, cara. Porra, quer cachorro do lixo agora, cara? Que isso? Vamos dar uma olhada aqui como é que ele é, cara? Ó. Devô. 75 de pace. Mano, sinceramente, cara. Eu vou colocar ele aqui no time titular, mano. No time titular, não. Vou colocar ele aqui nos... Nas opções, né? Porra, eu tenho o Sadzut aqui. Eu vou colocar ele aqui, mano. O moleque é 68, cara. Cara, ele é melhor que o Koffer? Ah, eu vou colocar ele no lugar do Koffer, mano. O Koffer é lateral direito, né, mano? Agora que eu vi essa merda. Cacetada, bicho. O que que eu tô fazendo com o meu time? Meu time tá todo descacetado. Tá bom. Foda-se. Vai ser isso. É isso aqui. O moleque vai chegar e vai ser titular, pô. Ah, foda-se. Foda-se, caralho. O pau é assim, né, cara? O pau é assim, irmão. E já vambora, cara. Deixa eu mudar aqui o treino, cara. Hoje eu vou pedir um negócio no iFood, o... O editor. Porra. Porra, são 3 e 30, ó. E 4. Porra, bate a fome legal agora. Não comi nada ainda, velho. Vou pedir durante o... Durante o início do terceiro jogo. Vou pedir aqui com vocês no vídeo. Esse moleque, ele tem que subir muito, cara. Não é possível que ele vai ser uma merda. Caralho. Pô, só nesse treino aqui que ele treinou já 5 vezes, ele já é o melhor do mundo. Tá com uma perspectiva pra ser até 94? Vamos ver, cara. Rodês AF. Onde é que tá esse Rodês aqui? Gostou? Ah, tá em 9, pô. É pau. Pau neles. Pau neles. Vambora. Você é um mergueiro do caralho. Você é mergueirudo. Você é mergueirudo. Você é mergueirudo. Você é mergueirudo. Tá caçada. Fica deitado aí, chapola. Porra, só faz merda, cara. Nunca vi, cara. Olha o garoto aí, ó. Louis Devoux. 16 anos, doidão. Relatório da base veio. O moleque corre. Tem uma perspectiva boa. Pau. Bota pra jogar. Eu quero aqui se fodar. Vamos jogar, pô. Nunca usei a base em nenhum modo carreira. A gente nunca usou. Então chegou o momento... É o Sturridge? Pô, parece muito Sturridge, cara. Caralho, igualzinho. Vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. O garoto é alto. Pô. Esse moleque vai ter muito futuro. Esquece. Caralho. Eu botei ele na ponta. Eu nem sei se é a melhor opção na ponta. Eu podia botar ele pra virar um atacante esse bar. Olha isso, cara. O Devoux é alto, mano. Ele é alto. Boa. Vai embora, Devoux. Vai embora, Devoux. Vamos dar no garoto essa bola. Ah, eu vou dar essa bola no garoto e seja o que Deus quiser. Lá vai o Devoux. Lá vai o Devoux. Lá vai o Devoux. Ganhou o escanteio? Mentira. Não, porra nenhuma. Se fuar... Hum, se fuar disparou errado. Tá bom. Se fuar de novo, foi embora. Porra. Tá impedido, imbecil. Caralho. Esse cara do meio aqui, eu não lembro o nome dele. É uma merda esse cara. É o Bayar? Não sei se é o Bayar, não. Agora é gol. Ai. Daqui, Camizuco, meu zagueirão. Aí, Batisse. Abre a bola lá. Bonito de ver jogar. Bonito de ver. Bonito de ver. Mas não tão bonito assim. Aí. 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 Não. Passe não. Passe curta. Vamos lá. O menino Devoux não conseguiu ainda fazer nada, né? Será que é agora? Dei o passe, mas o Bayar vai errar esse passe, né? Não. O menino Devoux chegou. Tá bom. Ganhou. Ganhou a lateral nossa. Tá bom. 16 anos apenas, né, cara? Tem que ter paciência com o menino. Não é pra ser, porra... Não é pra decretar já que ele é ruim, que ele é bom. Mas ele é craque, né? Vamos também fugir da realidade que o moleque é um gênio. O passe desse é foda. Fica na caminha aqui, Theo. Sobe aqui, cara. Tu vai ficar sambando aí, cara? Não consigo te entender, não, pô. Abri a cama aqui só pra tu deitar, pô. Tu quer deitar no chão? Tomamos o gol do Bonito. Será que era a melhor opção botar esse menino pra jogar agora? Eu já começo a me perguntar, cara. Talvez mudar a postura, mudar... Mudar o treinador. Eita, porra! Ah, é craque, né, pelo visto, né? É gênio, né? Vamos lá. Vambora, galera. Vambora, 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 vambora. Por que o Devon não tá subindo aqui, gente? O menino é... Tá com medo? Tá com medo? Não vem nem jogar no pau. Deixa que era louco. Quando acha que vai, não vai, tá ligado? Quando acha que vai, não vai. É revolta, mano. É revolta que me dá isso. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. A posição tá legal. Ai, quase gol do menino. Ai, quase gol do meninudo na estreia, doidão. Quase, velho. Ah, o goleiro do cara é o Noia, pô. Vai tomar no cu. Vou tirar o bar. Vou tirar o bar. Esse menino aqui joga de atacante, não joga? Foda-se. Vai jogar agora. Virginius. Vambora, Virginius. Vambora, Virginius. Vambora, Virginius. Era o gol. Agora era o gol. Passou por dentro do meu jogador a bola. Eita porra. Caralho, olheiro. Achei que ia dar merda. Achei que ia dar merda. Ah, bota mais pressão, mano. Vamos lá. Vamos! Porra! Vamos, caralho! Porra, é o Virginius! É o dedo do técnico, porra. Vamos, Theo! Um biscoito pro menino. Um biscoito. Na verdade, ó. Eu dou meio biscoito, rapaziada. Porque é pra ele não ficar também do meu tamanho, né? Aí, o que que eu faço? Eu engano ele. Eu dou vários mini biscoitos pra ele achar que ele tá comendo um biscoito inteiro. Mas ele, na verdade, tá comendo um quarto de biscoito. Caralho, golaço do garoto. A bola passou por dentro do pé? Sim. Mas, porra, esse é detalhe pro FIFA, porra. Vamos, garoto! Caralho! Virginius é o nome da fera. Muito veloz, né, cara? Se apresentou, eu subi a marcação no momento exato do passe. E deu muito certo. Vamos lá, cara. Vamos continuar. Não para, não. Fudeu. Olha o cara vindo aqui. Beleza. 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 Atrás. Aí! Putz, eu queria tanto que o moleque atacasse o espaço aqui, cara. Mas ele não ataca. Mas tudo bem. Vai entrar! Não entra! A bola não entra, mano. A bola não entra, Teco. A bola não entra, meu filho. Desce lá um pouquinho. O pai tá gravando. Desce. Hum? Tá bom? Vambora. Mateu o ritmo. Meu Deus. Meu Deus, que malvitação foi essa do boneco? Cara, era gol pra caralho agora, mano. O boneco deu um moonwalk, cara. Tentei fazer uma bosta. Quer dizer... Tentei fazer uma jogada, né? Saiu uma bosta. Aí, ó. Pênalti! Não. Eu pedi só pelo instinto, né? Pô, a gente não pode é tomar um gol aqui, né? Ah, eu vou botar pressão de novo. Que ridículo, cara. Que ridículo, cara. Porra, domina. O cara passou. Pô, vai dar certo. Participasse, gente. Caralho o jogo. Pelo amor de Deus. Dá um descanso pra mim aí, cara. Agora deu merda. Deu não. Deu sim. Injustiça. Injustiça. Injustiça apenas. Injustiça. Injustiça. Pra caralho. Porra, bicho. Dá pra chegar firme na briga da liderança, mano. Garotada foi bem. Isso é um ponto positivo. É inegável. Mas não... Não é o suficiente, tá ligado? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A ousadia do a pureza. Os inimigos oprimem. É. Vai na paz, irmão, ficar com Deus. Você não vai comer mais biscoito, não. Se você batir, eu vou te dar biscoito. Para. Deita. Cara, tu vai ficar batendo nas coisas? Você tá descontrolado? Você é descontrolado? Você não é assim. É, rapaziada. Eu não tava ligado na tabela. E a tabela nos... Nos... Nos traz até aqui, né, irmão? Nos traz até aqui, irmão. Simples assim. Jogo... Contra o Khan. Que é o líder. Simples. Se a gente ganhar, voltamos ao terceiro lugar. Beleza. Mas se a gente perder, aí a gente entra numa espiral de merda. É simples. É simples. É ganhar ou ganhar ou até mesmo ganhar. O Kuassi pediu pra jogar. Ele... Ele... Eu vou pensar aqui no assunto. Eu vou ver se ele é rápido. Mas eu não lembro disso. Eu não lembro se ele é rápido ou não. Eu vou mexer por aqui. Eu lembro que eu tinha optado até por uma zaga mais lenta, mas com um perfil de mais... É... Liderança no time, né? Talvez eu tenha me equivocado. De repente, os zagueiros... Ó. O Kami Soko tem 57, né? O Kuassi tem 69, né? Foi muita diferença. Eu vou colocar ele pra jogar. E... E é isso. Até o outro zagueiro que a gente tem aqui, cara. Se eu for ver, ele é mais rápido. Ó. O Zahari. Ele é mais rápido do que o outro. Só que o problema é o seguinte, cara. Não... O problema não está... Simplesmente... Na... 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 Velocidade. O jogo não está... O problema não é esse. O problema aqui não é esse. Né? Mas beleza. Eu vou de dupla de zaga nova contra o líder. Pra ver se muda um pouco o astral do time. E... E é isso. Botar o garoto pra jogar, né? O devor. O monstro devor. Vamos ver se ele vai conseguir mostrar serviço, né? Vamos pra cima dos caras apenas! Estádio Melhor de Cannes. Gostou? Estádio Municipal. Pra cima dos caras, mano. Porra, sem fofoca. Vamos ganhar. Lembrando que no show do intervalo eu vou pedir comida. Vou pedir meu almoço de hoje. Apesar de serem quatro da tarde. Quase quatro, né? Passa, garoto. Aí, ó. Aí. 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 Faz como, mano? Se eu tomo esse gol agora, irmão. Aí fecha a casa, né? Sabia que os caramosinhos não iam conseguir dar esse passe. Mas eu tentei mesmo assim porque eu sou burro. Eu sou um jegue, um animal. Um imbecil. Aí, ó. Vamos encontrar os espaços. Porque tem espaço, né? Não adianta eu falar que não tem porque tem. Será que dá o segundo pau lá? Não dava, né? Tentei. Essa bola aqui eu queria ganhar uma. Uma só eu queria ganhar. Uma. Uma. Uma apenas. Uma. Uma. Minha. Eu acho que é impossível, né? Tentei dar um teclado errado. Agora eu dei o teclado certo. Merda feita. Aí a merda tá feita. Eu tive chance. Mais uma vez. Tô tendo chances e não tô conseguindo fazer a porra do gol, cara. Tentei uma ousadia. Mas depois eu reclamo que eu não tenho chance. Faço uma merda dessa aí, né? Esse jogo é um lixo, cara. Esse jogo é um lixo, cara. Que bizarro. Olha isso aqui, cara. Pô. A bola... A bola era no acifuar, cara. Que eu pedi pra passar. Ele tá passando no espaço. Porra. O passe é um lixo. Tudo bem. Olha o acifuar, para. O passe vem pro bar. Aí o bar bate no acifuar. Mano, o que que é isso, cara? Como que o jogo entende isso, cara? Como é que o jogo... Que jogo de merda, mano? Que bordeiro bicho. Ai, cara. É, o Kahn é diferenciado mesmo. Pô, os caras são bons mesmo. Porra. Aqui. Tô tomando um choque de ordem aqui, cara. Caralho. Olha isso. Porra. É, fiz o primeiro tempo, meus amigos. Tive chances, né? Não posso falar que eu não tive. Eu tive chances. Eu só não as fiz, né? É simples. Simples. Olha lá. Se eu não consigo chutar a bola no gol, complica, né? Mano, vai ser a seguinte maneira. Só fofoca. Deu 65 minutos. Não mudou nada. Eu vou simplesmente mexer nesse porra desse time aqui. Esse jogado agora foi uma merda que eu tentei. Boa. Mas eu li. Aí demorou muito, cara! Beleza. Estou errando o passe. Vamos! Porra, vamos, Baiar! Uh! Vamos, caralho! Não tem nada, não. Tá tudo bem. Tô jogando. Vamos, caralho! Até meu cachorro se preocupou aqui, cara. É o pau, é o pau. Vamos, 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 cara. Pô, buscar essa virada, cara. Porra, seria incrível, cara. Seria incrível, seria incrível. Para, 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 para. Boa. Boa, caralho! Ai! Ai, roubou! Ah! Calma. Puta, não posso fazer merda agora. Pelo amor de Deus. Essa bola aqui é um perigo. Tudo bem. Tá bom. Como é que pode, mano? O cara simplesmente dominou na frente de todo mundo. Cortou e finalizou, assim, de uma forma estrondosa, né? Eu vou pedir comida no intervalo, até esqueci, mano. Então, tamanho é desgraça. É o pau. Se a gente conseguisse, porra, roubar essa bola aqui, de alguma forma, aí, ó. Porra, de alguma forma pressionar, cara. Vou mexer no time, não vai ter jeito. E eu vou tirar o bar, cara. Eu vou começar tirando o bar, porque eu quero velocidade, cara. Eu quero velocidade. Eu vou tirar o menino também, vou botar o coffee. E eu vou colocar o Fekir, Junior? Eu não vou colocar o Fekir. Ele é uma merda, né? Mas ele é a nossa merda também, né? Tem que ver isso. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos ver. Ah, vamos ver, mano. Vamos ver o que vai ser de nós. Vamos ver o que vai ser de nós. Né? Achei que o coffee estava mais espetado aqui. Vamos! Vamos, se for! É gol cagado, porra! É gol cagado! Vamos, caralho! Porra, garoto! Isso aí, ó. Passando com o cu na seringa. Porra! É, porra! É nóis! É a gente! É o pau! Ah, caguei! Ah, foda-se! Cagou, cagou! Eu quero ver esse replay, hein? Bugou a perna dele, que eu vi ali. Bugou a perna dele, não bugou? Bugou! Ó! Bugou ou não bugou? O que aconteceu nesse nós aqui, ó? Dominou! Eita, nós! O que é essa levantada de perna aqui, ó? Aí, ó! Tudo bem! É espasmo! Passou por dentro da perna duas vezes a bola. Eu não ligo! Ah, porque a máquina faz gol merda em mim também, porra! E agora eles vão ver. 2x2. Agora, meu irmão. Quero que se foda, hein? Eu vou largar minha casa. Eu vou largar minha casa e vou morar lá no G3. Vou pro G3. Vou pro G3 do campeonato. Calma, Koffi. Tranquilo, Koffi. O Koffi é tranquilo, mano. Experiente também, né? Mais velho. E tal. Vamos usar esse lado aqui, pô. Vamos usar esse lado aqui, pô. Não! O que? O que ele deu? Ele deu impedimento! Ele deu impedimento! Não! Roubaram meu pau! Tá bom. Posição legal. Puta, achei que o Koffi tava aqui, mano. Fique Júnior! Eu ia bater essa maluca com o Fique Júnior aqui, hein? Cara, eu tinha que ter batido na real, mano. Demorei pra porra. Ih! Pegou lá, hein? Pegou lá, hein? Paris FC tomou empate, fodeu. Não tinha visto o cara ali, mano. Não tinha visto o cara ali, mano. Não tem culpa minha esse porra, mano. Porra, roubou o merda, mano. A máquina vai prender a bola. Vai tomar no cu, cara. Que jogo, hein? Ai, quase que eu ganhei. Vai tomar no cu, porra! Maquina lixo! Jogo lixo! Vai prender a bola no caralho! Porra! Vamos, cara! Vamos! Jogo prender a bola, cara. Nunca vi. Vamos embora. Sobe a pressão, porra. Sobe essa pressão, porra. Vamos pegar essa bola. Pega essa bola. Rouba essa bola. Ai, caralho. Detalhe. Vamos, porra! Tá bom! Tá bom! 3x3! Tá bom! Ah, porra! Aqui não, cara. Porra! Vai prender a bola no cacete, rapaz. Nunca vi isso, mano. Que porra é essa? O jogo é sujo. Que estresse, hein, cara? É jogar esse pipa, hein? Que estresse. Bom, não foi no intervalo, mas vai ser agora, né? O pau fica em sétimo. É uma pena. A zaga tava um pouco desentrosada. Mas a gente fica a 4 pontos do líder, cara. O importante foi isso. Não deixar o líder disparar. Eu acho que eu vou pedir hoje um camarão, sabia, rapaziada? Um camarudo. Vocês gostam de camara? Vocês gostam? Ó, tem aqui, ó. Um camarãozinho com arrozinho de espinafre. Gosto muito, hein? Gosto. O pai gosta. O pai gosta. Eu acho que eu vou nisso aqui, viu? É! Eu vou almoçar isso aqui mesmo. Ó, meus amigos! Ficamos em sétimo, cara. Contratações pontuais, mas eu achei boas as duas que a gente fez. Principalmente o menino Virgínios, né? É importante o Virgínios e o pau estarem juntos. Então, bacana. O Fekir vai evoluir. E esse moleque da base, cara, eu tô com uma esperança bacana em cima dele, né? Então, eu conto com o like de vocês aí no vídeo, cara. A gente vai pegar o quê? O Lanternaço Chambli na próxima episódio. Então, porra, já vamos começar ganhando, eu acho. E é isso, cara. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Seja a gente aí no canal do RobayGames, arroba Casimiro. E também o famoso meu canal. Se inscrevam lá. Casimiro. É fácil. C-A-S-M-R-O. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui. Casimiro. Beleza? Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho